Eu acho que nós estamos recuperando na medida que no mês de junho, nós superamos inclusive o junho do ano passado, gerando 123.813 mil novos empregos. Nós acreditamos que seja um processo de recuperação e os indicativos que nós temos são de que muito mais investimentos serão feitos no país e que via desses investimentos novos empregos serão gerados. A nossa visão é de que nós vamos crescer e continuar crescendo. Agora, há possibilidade de revisão da meta do início do ano, de 1 milhão e 400 mil empregos gerados até dezembro? Eu pessoalmente não fiz nenhuma previsão, né? O governo, vários setores fazem aqui e ali previsões diferentes e hoje o que eu tenho e que posso fazer uma avaliação com maior profundidade em decorrente das informações que nós temos é que nós poderemos gerar até o final deste ano em torno de 1 milhão e 400 mil novos empregos para o Brasil. Mas não há nenhuma possibilidade de revisão de meta? As metas são revisadas na medida em que o processo caminha. Você não tem como fazer uma previsão para o ano que vem. A paisagem econômica no mundo, no país, ela muda permanentemente. O mundo vive uma crise. O Brasil tem conseguido passar ao largo dessa crise. Eu volto agora da reunião do G20, que são os 20 países mais ricos do mundo, o único país que realmente consegue superar e não entrar nesse tufão da crise é o Brasil. Até quando? Vamos torcer que a gente tenha condições de permanecer assim, porque as políticas econômicas aplicadas pelo nosso governo têm como meta fundamental a geração de emprego e tem dado certo. Agora, ministro, eu queria uma explicação, porque eu perdi para entrar ao vivo ali em relação à possibilidade de mudança no cálculo de seguro-desemprego. O que você estava explicando em relação a isso? O presidente do CODEFAT estava explicando que vai ter uma reunião agora dia, fim do meio, dia 30, né, dia 31 de julho. Há uma resolução baixada pelo ministro anterior, em janeiro deste ano, em que mudava a base do cálculo para a concessão do auxílio-desemprego. O auxílio-desemprego sempre foi calculado sobre o salário mínimo e essa resolução, a de referendo do Conselho, mudava a base de cálculo. Há uma proposta de se retomar a antiga base de cálculo. Se aprovada pelo Conselho, passará a vigorar, então, aquele cálculo antigo e os trabalhadores recuperarão também esses valores que diminuíram em função do novo cálculo. Seria o mesmo cálculo do reajuste do salário mínimo? O mesmo cálculo do reajuste do salário mínimo. Mais o PIB, né? Sim. O senhor pode só explicar isso em uma somória? O cálculo seria recuperar aqueles cálculos que eram efetivados até janeiro. O senhor atribuiu esse aumento na oferta de vagas no setor de serviço, a melhoria de vida da classe média, as pessoas estão demandando mais serviços, eu queria que você falasse um pouquinho. Isso é óbvio, né? Nós temos aí, desde os últimos 10 anos, 40 milhões de brasileiros que entraram na classe média. Obviamente, passaram para o mercado de consumo. Nós tivemos 36 milhões de brasileiros que saíram da miséria extrema. Eles passaram a se alimentar, a ter gastos também decorrente dessa melhoria de qualidade de vida. E os investimentos que estão sendo feitos no Brasil. Só agora nós vamos aí leiloar um número enorme de portos. As obras do PAC têm continuidade. As obras da Copa estão sendo agora, com o fim dos estádios, nós estamos investindo na mobilidade urbana. Enfim, há uma gama de investimentos que o país está tendo e que, em decorrência desses investimentos, nós vamos gerar novos empregos, obviamente. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto